Oi, eu sou a Iranzo Kelly, eu sou figurinista e eu sou uma das baronesas brasileiras. O projeto Brazilian Baroness é um projeto que resgata a nossa história através da costura. Nele, eu falo sobre história e folclore, enquanto mostro como faço cada peça, usando técnicas da época. Às vezes demora bastante. Essa máquina, por exemplo, é uma máquina vitoriana de 1850 e eu tô simplesmente enchendo a carretilha. Olha só, mas muitas vezes a gente tem que usar a costura à mão e pra isso eu ensino vocês como fazer os pontos em casa. O que varia, porque muitas vezes uma técnica não era conhecida no ano em que nós estamos pesquisando. E isso eu ensino em cada vídeo, de acordo com cada projeto. Eu também ensino os bordados que eram usados em cada época. E como é que eu sou disso? Bom, nós fazemos uma pesquisa histórica pegando moldes da época, periódicos, jornais, diários, livros, tudo mais que a gente consegue achar, na verdade. Além de estar em contato com museus e outros pesquisadores de costura histórica. Esta capa que eu ensinei, por exemplo, ela é de novembro de 1904. E foi uma seguidora mexicana que nos mandou. Além de seguir as instruções da época, nós também pesquisamos sobre os tecidos e até que cores eram mais usadas na época. E aqui você pode usar tanto como eram usados na época, quanto usados com roupas modernas, que é o History Bounding. Aí eu faço de várias épocas, como vitoriano, barroco e inclusive ensino como se vestir, de acordo com cada época. A recriação de peças históricas ainda não é muito comum no Brasil. E pra isso eu tento buscar lugares super interessantes pra vocês verem como é feita no mundo afora. Mas muitas vezes eu termino simplesmente filmando no meu quintal. Você gostou? Quer saber mais sobre costura histórica e como eram as roupas antigas do Brasil? Chega junto! E se quiser ajudar também pode, tá? Gente, que dia perfeito!